Hoje no rádio ouvi nossa canção tocar Senti meu peito apertar, meu coração a chamar O meu amor que me deixou nessa solidão Estou sem caminho, não tenho mais direção Volta pra mim, eu só penso em você Seja onde for, no inverno ou verão, em qualquer estação vou te amar Louca por ti, eu sempre vou lembrar A nossa música Ninguém vai ocupar, nem vai tomar seu lugar Nunca vou ser feliz com você longe de mim Meu grande amor que me deixou nessa solidão Estou sem caminho, não tenho mais direção Volta pra mim, eu só penso em você Seja onde for, no inverno ou verão, em qualquer estação vou te amar Louca por ti, eu sempre vou lembrar A nossa música Senti meu peito apertar, meu coração a chamar Por meu amor que me deixou nessa solidão Volta pra mim, eu só penso em você Seja onde for, no inverno ou verão, em qualquer estação vou te amar Louca por ti, eu sempre vou lembrar A nossa música A nossa música Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar A nossa música Vou lembrar Vou lembrar A nossa música Eu vou lembrar, oh baby A nossa música Eu vou lembrar, oh baby Vou lembrar a nossa música Eu vou lembrar, oh baby A nossa música